Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar aqui de coisas, 5 coisas que os jogadores de Power World odeiam dentro do game. Coisa que acontece com a gente, a gente fica bolado dentro do jogo e tilta um pouco, né? Isso irrita aí quando a gente tá jogando e manuseando os nossos pavos. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça, dê seu like, se inscreva aí no canal, clique aí na descrição pra você participar, pra concorrer a um Playstation 5 e vem comigo pro vídeo. Bem, uma das coisas que são bem irritantes no Power World é você ficar pesado. Depois do update, isso melhorou um pouquinho porque agora você não fica parado. Antes tu ficava parado no chão e você não conseguia se mover, né? Isso era irritante, você tinha que usar ali o gancho pra você conseguir se mover ou ficar jogando o item no chão, que era muito chato. Mas ainda é bem chato você ficar cheio no jogo, ainda mais quando os pavos estão lá cortando árvore, cortando coisa, você passa perto, você sobe aquele trrrrra, e aí você pegou todos os itens inventados, você tá andando lento. Ah, mano, não acredito que eu esbarrei nisso aqui, agora eu tenho que ir até o meu baú mais próximo sem andar. Isso aqui é extremamente estressante, né? Ainda bem que os desenvolvedores olharam e viram, pô, isso aqui realmente ficou chato. Vamos deixar a galera dar uma caminhadinha de leve ali, né? Mas, né, não vai ficar parado no chão, que era um negócio assim, era meio realista até, porque você tá carregando um negócio muito pesado, você não consegue se mover. Mas, né, a gente não tá falando de um jogo realista aí, a gente tá falando de pokémons que atiram. Então, basicamente, o jogo ali foi bom, foi uma boa decisão, deixa você andar quando você estiver pesado dentro do game. Mas, sem sobra de dúvida, é uma coisa muito chata, né? Cara, outra coisa que acontece muito e que é irritante é quando você quer capturar ali o bichito, quer capturar o pau que tá ali, né? E o seu pau ali que tá junto com você, né, você às vezes esquece de tirar ele, ele vai lá e baf, mata o bichito. E aí você perde a sua captura, você não consegue capturar ele mais pra você. Quando tu usa, então, aqueles colares que, né, tem alguns pausos que você, utilizando o colar, você consegue deixar eles em batalha do seu lado, né? Mesmo sem você tirar nenhum ali da esfera. E, cara, quando você coloca mais de um no colar, eles ficam vários ali, eles detonam os bichinhos que estão no caminho. E você não consegue capturar muitas vezes. Então, né, isso aqui é algo bem irritante que acontece, que é justamente isso. A gente tá tentando lá capturar o bichinho, né, e vai lá. Ou a gente mesmo, né, tenta, vai, vou dar mais um tirinho ali pra diminuir um pouquinho mais o HP. E aí é demais, já era, você perdeu o bichinho pra sempre, né? E aqui isso é uma coisa meio clássica, que acontecia até no Pokémon mesmo pra quem jogava aí, né? Isso aí rolava. Esse aqui é um dos pontos que mais me irritam dentro do jogo. Eles atualizaram pra isso, mas ainda não senti muito efeito, que é fazer os paus não ficarem presos na base. Mano, os bichinhos tá lá, trabalhando, bonitinho, fazendo o serviço dele. Quando tu olha, tem um lá em cima do telhado preso, igual um gato na árvore. Aí você fala, putz. Aí você espera, né? Você vê, você olha, ah, beleza, né? Tá, sei lá. Daqui a pouco, ele sai dali. Quando tu vê, o bicho tá doente, depressão, com fome, porque ele tá preso ali. Ele não consegue comer, não consegue fazer nada. Ele fica travado. Tem que ir lá na caixa, né? Dos paus, tirar e colocar ele de volta. Isso, às vezes, acontece pior. Às vezes, acontece de bugar. Durante eles estão ali fazendo aquele bridging, né? Quando você tá cruzando. E aí, você tem que tirar e colocar de volta. E aí, a barrinha de carregamento, né? Do acasalamento, ela vai resetar. Você tem que pegar e colocar ele de volta ali. Então, tu perde o processo todo. Às vezes, acontecia. Simplesmente, às vezes, o pau saía e ia embora, dali. Ele não ficava mais no bridging. Você tinha que colocar e tirar ele também. Era um outro bugzinho. Joga ele de volta. Nossa, isso aqui era muito irritante, né? Isso acontecia, às vezes, principalmente, quando eu fazia fast travel. Quando eu voltava, o pau bugava. E aí, né? Você tinha que tirar e colocar ele de volta na caixa. O que era... É, meio triste, né? Mano, outra coisa nesse jogo que me irritou muito. Foi a construção de algumas partes. A construção do Power World, ela é bonita. Ela é divertida, né? Mas, assim, dá pra você criar uns negócios, umas fortalezas, umas bases maneiras pra caramba. Mas tem algumas coisinhas que são irritantes na hora de construir. E que eu fiquei frustrado. Eu quase desisti até eu pegar o jeito. Que foi construir telhados no Power World. Você construiu aqueles telhados bonitinhos, né? Fazer aqueles telhados triangulares de casas mesmo que a gente tem, né? Então, pra fazer isso aqui no jogo, eu sofri. Porque você tem que colocar, tipo, uma base de triângulo na ponta. E aí, né? Nessa base de triângulo, você vai colocando os telhados pra eles ficarem inclinados e se moldando. Só que pra você conseguir colocar as duas bases de triângulo, você tem que colocar uma, né? Que fica no meio. E a outra, aí vão ficando dois triângulos virados pra eles mesmos. O segundo triângulo, ele simplesmente vira pro lado oposto. Então, fica tipo um buraco no telhado. Você não consegue fazer um triângulo no telhado. E aí, eu descobri que pra fazer isso funcionar, eu tinha que colocar uma rebarba pra fora de chão ou telhado. E aí, né? De fora da casa, eu colocava esse triângulo. Porque se você girar ele manualmente, ele não funciona. Então, você tem que colocar. E aí, o jogo vai automaticamente colocar ele na forma correta. E aí, juntando com esse tipo de construção, você tem as escadas. Que as escadas também, dependendo de uma exposição, que são meio chatas. Você tem que planejar direitinho pra colocar, pra tirar. Se for o caso, também você sofre. Então, né? Esse quesito de construção é um negócio que irrita um pouquinho. Mas deve fazer umas coisas bem bonitas no Power World. Mas, sem sombra de dúvida, isso aqui é no mínimo irritante. Outro ponto muito crucial aí, é quando os paus resolvem simplesmente desobedecer, mano. Você tá lá, você quer que o bicho fabrique um negócio tige. Um remédio. O remédio é o melhor exemplo. O remédio demora pra caramba. É insuportável fazer remédio nesse jogo. Adiciona ele aí também. Outra coisa que a gente odeia. Fazer remédio no Power World. Que é insuportável, né? Demora pra caramba. Aí você vai e pega um pauzito. Que, né? Aí ele faz remédio também. Tu coloca pra fazer, né? Remédio demora. E aí, quando tu vai ver... Cadê o bicho fazendo remédio? Ele foi comer. E aí, eu acho que o bicho tem, sei lá. Tem déficit de atenção. Ele vai fazer outra coisa. Ele vai regar a planta. Aí você fala, pô... Era pra fazer aqui o remédio. Vai lá você pegar ele. E coloca ali. Às vezes você fala, pô... Eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer no mapa. Eu vou voltar. O remédio vai tá pronto. Não vai tá coisa nenhuma. Porque o bicho vai tá lá capimando a grama. E não vai tá fazendo o remédio que você colocou ele pra fazer. Então, os pauzitos às vezes são muito desobedientes nesse jogo. Dependendo ainda das funções. Até que eu falo. Você tem que colocar eles com funções bem específicas. Que eles não façam muitas coisas de uma vez. Porque senão isso vai acontecer mais ainda. Você vai ter mais pauzitos te desobedecendo. Pra fazer outros tipos de atividades ali. Dentro do acampamento. E isso é bem irritante, né? Então, essa desobediência é algo meio complicado. E eu espero até que no futuro a gente tenha um gerenciador dentro da base. Pra você colocar prioridades de função. Tipo, a prioridade é você fazer remédio. Você só vai, sei lá, regar a planta. Se você tiver feito o remédio. Aí sim você pode regar. Senão você não vai fazer a segunda opção não, meu amigo. É algo que precisa nesse jogo. É algo que irrita um pouco, né? E por último, está em relação às armaduras desse jogo. Elas quebram muito rápido. Principalmente aquelas armadurinhas que você compra. Que são aquele... Tipo aquela receita, né? Que você pode fazer um chapéuzinho e tal. Aqueles negócios, cara. Eu saía pra dar um rolezinho. Eu voltava e já tava quebrado. E fica aquela barra lá embaixo. Ah, está quebrada a sua armadura. E aí você tem que ficar o tempo todo ali consertando. Não é nada muito caro. Nada do tipo, né? Pra consertar. Ainda mais quando você tá mais à frente do jogo. Esses recursos são até tranquilos. O mesmo problema é que toda hora tem que ficar indo consertar a armadura. Aí você vai e perde o tempo lá dele fazendo os negócios. Às vezes você tem... Não tem prego. Você tem que fazer o prego, né? Pra arrumar. Então é bem chato. E as armaduras elas quebram com uma constância bem alta ali. Elas não duram muito tempo. Principalmente essas ali mais bonitinhas ali, né? Que você compra as receitinhas. Eu usava muito um chapéu de bruxa ali. Que, cara... Qualquer coisinha já era, mano. O negócio era feito de papel. Não é possível. Chuvia e acabava o negócio. Então era bem ruinzinho. Então é outra coisa que irrita um pouco dentro do Power Earth. Mas basicamente é isso aqui o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito de Power Earth. É um jogo bem legal. Mas a gente sempre se estressa com alguma coisinha e outra em vários jogos. Isso é normal. Deixa aqui nos comentários pra eu saber também. Se tem algumas coisas que você não gosta dentro do Power Earth. Pra eu poder ficar ligeiro. Então, antes de mais nada é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.